E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, 2017 foi um ano meio que de incertezas, tá? Ninguém sabia se o Donald Trump ia dar certo como presidente dos Estados Unidos, se o iPhone X ia prestar mesmo, ou ia ficar só aí nos rumores ou na propaganda enganosa, e também se Liga da Justiça ia ou não ser um bom filme, ou, como muitos querem, a salvação da DC no cinema. Bom, é com muito orgulho e satisfação que eu venho informar vocês nesse vídeo que Liga da Justiça é um bom filme, mas também tem suas falhas. Quer saber por que eu achei isso e quais são as falhas em Liga da Justiça? Beleza, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal do Becontástico e ativar o sininho de notificação pra não ficar de fora de nenhum conteúdo novo que a gente trouxer por aqui. Além disso, não se esquece de entrar também nas nossas redes sociais e seguir a gente por lá, além, é claro, do nosso exclusivíssimo grupo do WhatsApp, o Bacon Zap, onde você pode concorrer a prêmios exclusivos, além de também falar diretamente com a galera do Becontástico. Links aí na descrição, beleza? Bom, então, Liga da Justiça é, de fato, um bom filme. Não é um filme maravilhoso, não é um filme excelente, não é, digamos assim, uma revolução no cinema ou no gênero dos filmes de super-herói, mas é uma tacada certa da DC e da Warner, sim, senhor. O filme se vale principalmente de dois aspectos importantes, as cenas de ação e o humor bem aplicado e também bem distribuído em relação a todos os personagens e também ao longo do filme. Bom, a trama do filme é muito simples. O Steppenwolf, ou o Lobo da Steppe, que é o vilãozão do filme, chega à Terra após a morte do Superman, atrás das três caixas-mãe, ou das Mother Boxes, né, como se diz. Essas caixas têm algum tipo de funcionalidade aí que vai ajudar o Steppenwolf de alguma forma e, por conta disso, Batman e companhia se reúnem pra tentar impedir que esse vilão destrua o mundo, né, e aquele clichêzão todo, utilizando aí as três caixas. Basicamente, essa é a grande história do filme. Não vai muito além disso daí, não. Tá, mas a vantagem disso é que, em cima de uma história extremamente simples, a gente tem um pouco menos de filosofia, um pouco menos de plot twist, ou um pouco menos de trama complexa de se entender, como foi em Batman vs Superman, e a gente, de fato, fica de frente de um filme de super-herói simples, mas com um potencial muito grande de ser interessante. Eu sei que muitos aí não gostam tanto assim do Ben Affleck como Batman. Eu, particularmente, também não acho ele a melhor versão, digamos assim, do Cavaleiro das Trevas no cinema. Mas eu devo admitir que nesse filme, Ben Affleck continuou fazendo um bom trabalho em comparação com o que ele também fez em Batman vs Superman. Outra atriz que também trouxe bastante qualidade já vista em outros dois filmes da DC foi, sem dúvida nenhuma, a Gal Gadot com a Mulher Maravilha. O personagem dela, apesar de não estar muito destacado, assim, na minha opinião, nesse filme, em comparação com Batman vs Superman e em comparação com o próprio filme da Mulher Maravilha, também representou bastante bem o seu papel. Uma das grandes surpresas que eu tive nesse filme em relação aos personagens são os últimos três aí que faltou eu mencionar. O Flash, o Aquaman e o Ciborgue. O Flash foi a minha única surpresa negativa. Eu não gostei de maneira nenhuma da atuação do Ezra Miller e muito menos da retratação que a Warner ou DC trouxe pra esse Flash nesse filme em específico. Eu, inclusive, gostaria de jogar aqui pra internet um apelido novo pra esse Flash da DCEU ou pra esse Flash da DC dos cinemas, até pra diferenciar um pouco do Flash da Warner, do Flash da televisão. Esse é o Flash Pikachu. Pikachu porque ele é bonitinho, pequenininho, engraçadinho e solta raio pra cima e pra baixo. Infelizmente, esse é o resumo do personagem do Ezra Miller, do Flash do Ezra Miller em Liga da Justiça. É um personagem interessante, eu gosto muito do Flash, é um dos meus personagens da DC favoritos, mas eu não senti, digamos assim, que em comparação com os outros heróis do filme, que ele, que aquele Flash, de fato, era um herói como os outros. Ele parecia muito mais um coadjuvante, ele parecia muito mais um sidekick, ele parecia muito mais um ajudante de cada um dos grandes heróis que foram representados no filme, do que necessariamente um herói com qualidades e com uma independência de caráter e de personalidade próprio. Saindo dessa parte aí negativa com o Flash, Aquaman e Cyborg foram duas enormes surpresas minhas em Liga da Justiça. Primeiramente, o Aquaman é, como muitas pessoas estavam imaginando, a versão caudrogo do Aquaman, mas eu acho que o Jason Momoa, sim, representou bastante bem a figura do personagem do Arthur Curry, né, do Aquaman oficial, digamos assim, nesse filme da Liga da Justiça. Eu acho que ele trouxe uma nova dimensão pro personagem, que não o tornou galhofa e nem o tornou o caudrogo aquático necessariamente. Tanto é que ele é um pouco mais eloquente, ele é um pouco mais versado, ele tem uma postura um pouco mais interessante enquanto Aquaman, no caso do Jason Momoa, do que enquanto caudrogo. Eu senti que esse Aquaman, antes de entrar no filme, seria mais faladão, mais fechadão e tal, mas não, ele é bastante comunicativo, ele é bastante expressivo, e ele tem uma certa desenvoltura e uma certa relação interessante com os outros personagens da trama, especialmente com o Batman, que é quase como se fosse o parceirão dele, o buddy dele, ao longo desse filme. E por último, em relação aos personagens, outra enorme surpresa positiva que eu tive em Liga da Justiça foi, sem dúvida nenhuma, o personagem do Ciborgue. Muitos aí, que não são necessariamente fãs da DC, mas que curtem filmes de super-herói, talvez nem saibam quem é o Ciborgue e que personagem é esse. Mas olha, não se preocupem, a história do personagem, a personalidade do personagem, o propósito dele e a postura dele, vista nas revistas em quadrinhos, e vistas também admiradas pelos fãs de Ciborgue, na minha opinião, está em Liga da Justiça. Todo o conflito, homem-máquina, toda a questão dele enquanto personagem não ter escolhido ser um Ciborgue, mas sim ter sido fruto de uma experiência do próprio pai dele pra salvar a vida do Victor, né? É retratado nesse filme de uma maneira muito interessante, e eu achei de fato que ele é um personagem que merece estar junto a Aquaman, junto a Flash, junto a Batman, junto a Super-Homem e junto a Mulher Maravilha. Até mais, inclusive, que esse Flash e Pikachu do Ezra Miller, que eu particularmente não gostei, e que pra mim é um dos pontos negativos do filme, sem dúvida nenhuma. Bom, outro ponto que eu falei que em Liga da Justiça é muito bacana, e faz o filme ser esse filme bom, que eu falei aqui no começo da crítica, é a carga de humor bem implementada, na maioria das vezes, dentro desse filme, ao longo aí, de toda a duração do longa, tá? Esse pra mim é o filme mais engraçado que a DC já trouxe pro cinema, sem ser um filme galhofa, sem ser um filme de fato de comédia, como é o caso de Thor Ragnarok, como é um pouquinho Guardiões da Galáxia 1 e 2. As pitadas de humor que esse filme traz são bem colocadas, são bem implementadas, apesar de, em alguns momentos, serem um pouco exageradas. Voltando aí um pouquinho pro personagem do Flash, ele é um dos personagens mais engraçados da trama, mas na minha opinião, todas as vezes que, ou pelo menos a grande maioria das vezes, que o Flash se mostrou engraçado, a graça não valeu, sabe? Ficou meio que naquela piadinha infame, naquela piadinha sem graça, ou de humor um pouco mais infantil, que é um pouco, né, essa característica desse Flash do Ezra Miller. Mas existem vários outros momentos de humor no filme, que não envolvem necessariamente o Flash, ou que envolvem o Flash, mas que são bem representados, tá? São bem executados. E, mais do que isso até, existe, junto a esse humor, um sentimento de união muito interessante, e que parece um pouco com o sentimento de união atrelado ao humor que a gente vê nos filmes da Marvel, e que, na minha opinião, fazem os filmes da Marvel hoje terem mais sucesso do que os filmes da DC. Bom, mas nem tudo são flores, e apesar do Flash, na minha opinião, concentrar muito do meu problema com o Liga da Justiça, existem, é claro, outros aspectos nesse filme que o fazem ser um filme bom, mas não um filme ótimo, mas não um filme excelente, como outros, e como o próprio filme da Mulher Maravilha, que, na minha opinião, é um filme muito bom, beirando a excelência aí, dentro do hall de filmes da DC. Bom, então, o que é que faltou pra Liga da Justiça ser um filme melhor? Cara, não é muito difícil de explicar, tá? Pra mim, o que mais faltou no filme da Liga da Justiça foi densidade, foi profundidade, foi entender um pouco mais a motivação dos vilões, entender um pouco mais a motivação de alguns dos heróis e de alguns dos personagens, e também ficar parando um pouco em alguns momentos importantes da história, pra desenvolver mais aquele momento, e não ficar num bate-volta absurdo, pra cima e pra baixo, que começa em Gotham, que vai pra Metrópolis, e que, do hora pra volta, vai pra Rússia, onde tá lá o Stepnop. Enfim, o filme acaba girando muito rápido, tendo um certo dinamismo interessante em alguns pontos, mas que acaba tornando o filme raso em outros. Então, pra mim, faltou um pouquinho mais balancear essa questão da densidade, essa questão da profundidade de caráter dos personagens e da própria trama, ao invés de focar só em ação, humor e bons visuais. Bom, fora isso, eu não acho que isso vai atrapalhar muita gente, eu não acho que isso vai fazer você que tá assistindo esse vídeo, e não é um cara crítico ou um cara chato como eu, desgostar do filme, mas sabe aqueles rumores lá de que o Jim Cavill não podia tirar o bigode, pra fazer algumas cenas extras, né, algumas regravações de cenas do Super-Homem, em Liga da Justiça, depois que o Josh Whedon assumiu? É, pois é, o bigode não aparece, mas fica bem na cara as cenas que foram regravadas, em comparação com as cenas originais do Zack Snyder. O filme, inclusive, chega a ter duas introduções, o filme chega a começar duas vezes, de formas bem diferentes, e que claramente, pra mim, denotaram que aquele ali era o começo do Josh Whedon, e que aquele ali, no começo, era a introdução do Zack Snyder. Então, essa troca de diretores durante a produção do filme, e pós-produção também, infelizmente, pra mim, tirou um pouco do brilho, tirou um pouco da luz, tirou um pouco do destaque que Justice League, que Liga da Justiça, teria. Entretanto, eu não acho que isso é tão problemático assim, eu não acho que isso é tão ruim, até porque eu gosto mais do estilo de filme e do dinamismo do Josh Whedon, atrelado ao humor, do que a chatice filosófica pautada em um monte de sina de ação em câmera lenta, do Zack Snyder. Mas, como talvez quem toque o barco agora seja o Josh Whedon, junto aí lá com a cúpula de produtores da DC, que agora estão mais voltados a trazer uma DC mais adaptada pro cinema, e não uma DC mais dark e tal, eu acho que o caminho é positivo, sem dúvida nenhuma. Por isso, mais uma vez, Liga da Justiça é um filme bom, não ótimo, mas bom, mas sem dúvida nenhuma, acima de tudo, é um bom começo, ou um bom recomeço, pros filmes da DC no cinema. Então, eu tô empolgado. Bom, mas essas foram as minhas opiniões, essa foi a crítica do Bacon Tástico de Liga da Justiça. Entretanto, a gente quer também saber o que você achou do filme. Vai lá assistir Liga da Justiça, vale a pena demais estar no cinema assistindo esse filmão da Warner e da DC, e volta aqui pra colocar nos comentários desse vídeo o que você achou do filme, beleza? Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado dessa crítica. Se você gostou, não esquece de dar um tapa no like, se inscrever no canal do Bacon Tástico e ficar ligado pra mais conteúdos de quadrinhos, séries, cinema e games que a gente trouxer aqui no canal, beleza? Meu nome é Davi, vou ficando por aqui, a gente se vê por aí. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho